Pode acontecer qualquer coisa, barulho, eu não tenho cortes no vídeo, porque eu quero que vocês acompanhem. É, o jogo tá muito claro, muito aberto, condiz com a energia, tá? Esse helicóptero tá num local de difícil acesso, tá? A casa da Lu, que está oculto, tá? Aqui, pela casa da casa, e a casa da chave acima, me indicam que eles vão conseguir encontrar esse helicóptero, tá? E esse helicóptero não está em nenhum dos locais que eles já fizeram, porque é muito difícil, né? Por mais que eles tenham muitos equipamentos e estão trabalhando com afinco, né? A polícia tá trabalhando com afinco pra tentar, né, localizar, mas não é nenhuma dessas áreas que vocês passaram, não. Então, esse vídeo não vai se estender, tá muito claro aqui. Enfim, a casa da casa tem a ver com o encontro. O encontro é a casa da chave, caminhos abertos pra que encontre o que está oculto, ok? Eles estão trabalhando com afinco, a casa de joito do cão. Desse lado, como casa principal, aqui veio o cão, eles estão trabalhando com afinco pra encontrarem, vão encontrar, de fato, a casa da novidade. Então, é capaz, tá? Esse vídeo vai ser lançado hoje, entre, talvez, oito, nove horas da manhã. Tô fazendo bem cedinho, porque eu prometi que eu ia lançar logo cedo. É possível? Não posso dar dias. Como energia... eu sempre falo, nós estamos nessa transição rumo à regeneração planetária e muita coisa mudou. Então, agora, pra gente dar datas, porque as energias estão como espiral. Eu só consigo ver se é algo mais pra breve ou mais distante. Aqui eu vejo que vão encontrar, sim, o helicóptero, tá? E não é questão... não vai demorar muito, não. A raposa... a raposa... É uma carta... ela está em uma das extremidades, na mesma fileira e na mesma posição. Ou seja... Tenhamos empatia, tenhamos prudência, tenhamos paciência, porque as notícias que virão não são as melhores. Notícias breves. Casa 2 confirmado. Questão de dias... E gerações... Questão de dias... Ou questão de horas, tá? Eu tô tentando interpretar essas cartas... Aqui o sol veio como a visão que eles terão sobre o helicóptero, tá? Aqui me vêm os peixes... Mas ao mesmo tempo... Me vem algo relacionado... As Serras... Casa 30... Casa 30... Se você da polícia está nessas buscas... Ou tem contato com alguém que está... Avise essa pessoa... Aqui vem a casa das alianças... Novamente a casa... E se repete... A casa da chave que saiu neste jogo aqui... Que a intuição dessa pessoa... É de uma pessoa jovem... Tá? É uma pessoa jovem... Que está nessas buscas... Me vem a criança... Mas não é uma criança... Quer dizer que é um... Baita profissional... Mas jovem... Digamos que... Não tem tanta experiência... Tanta bagagem... Assim... Mas ele está com a intuição certa... Então... Essa... Esse... Esse resgatante... Da polícia... Você tem... Você é ele... Ou você está... Assistindo esses vídeos... Ele está na busca... Ou se você tem contato... Com quem... Está fazendo as buscas... A intuição... De um resgatante... Que está... Na equipe... Jovem... Vai fazer a diferença... Para encontrá-los... Tá? Aqui eu não consigo... Diferenciar... Porque como me veio Serra... Pode ser uma cidade... Eles podem ter caído... Numa represa... Ou algo parecido... Porque me veio a casa dos peixes... Podem... 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 Ou parte... Dele... Ter... Ido... Parar... Numa represa... Por quê? Porque eles estão... Eles caíram... Numa cidade... Que tem o nome... Aqui me vem... A casa da montanha... Por isso que eu falo isso... Serra... Então... Vão para a intuição... Eles estão... Localizados... Nada a ver com a Ilha Bela... Eles pararam... Iam tentar... E de Ilha Bela... Não estavam conseguindo ir para a Ilha Bela... Iam tentar ir para... Aí eu li no litoral norte... Para... Eu não escrevi aqui... Dessa vez fui eu... Porque eu tentei saber para onde eles... Eles tentaram mudar a rota... Já que eles não conseguiram ir para a Ilha Bela... Ubatuba... Não... Estão bem longe dali... O helicóptero caiu muito longe dali... E como me mostra... A casa dos peixes... O sol... O sol tem a ver... Com algo que vai aparecer... Na água... Então... Pode ser... Que parte dos estoços... Tenha... Ido para a água... Com certeza... Eles estão... Numa cidade... Distante... Muito distante de Ilha Bela... Que tem... Como nome... Parte do nome talvez... O nome... Serra... Ok... Não é que eles caíram na serra... Não... Tá... Tá... Cigana... E como eles estão? Infelizmente... Casa 8... Caixão... Casa 8... Caixão... Casa da Cruz... 36... Infelizmente... Eles estão...